A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Para o aumento Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí não é fácil, mas neste momento, 40 horas, eu considero que o sol está no final, mas considero que a vida é muito bom, para o outro, 17 horas, e, eu sei, a maioria das Os estrangeiros, em comparação com a Bruna e Memphis, são uma completa diferença entre os estrangeiros. Bem, então, isso é... Eu digo que o Windows é de novo, que eu estou dizendo, que não sei o que eu estou dizendo, mas um ano e 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 um ano. Então se eu não me fico e se eu não me fico, eu nunca me tolindo o vídeo, mas ele se me espere alternativo em inglês do vídeo, mas eu fiz muito o inglês do vídeo, mas eu fiz muito o vídeo aqui, mas eu fiz muito o inglês do vídeo, ele é o inglês do vídeo, porque o inglês do vídeo, é feito muito a gente. Mas eu vou me perguntar no inglês do vídeo, sempre estou a ver com o filme do vídeo, Isso aí. Estou em algum lugar e agora vejo que era mais de meio que não. Esse é o outro ponto já ficou. E esse posto já ficou assim e não vai chegar. Olha só a aula. Olha só a aula da Gxt 640. E PG? Eee Pg? Eee PG? 735. E agora vou ficar assim e não ir chegar. e vamos, a ver se eu não lhe pivo, o que eu não posso fazer? E se eu lhe digo que é, eu não posso fazer um bom de mim, eu não posso fazer-me eu posso fazer-me fazer uma lina, eu papai, eu vou lhe fazer um bom de mim hoje é um bom de mim, mas é um bom de mim de mim, a gente está ficando aqui dentro do record eu conheço os anos no 72, 73 Foi um bom, mas eu fiz um bom de mim O que é o que é o que é o que é? Vá,stizou a sãnã, vã,nã,st e, lítima, a fãnã, vã,nã,nã,am, sãã,lúda, ei Alça, tomãrav